Olá meu povo, aqui é o Pós No Prantil com a graça de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal E hoje pessoal, eu estou com mais uma super dica pra vocês Hoje nós vamos estar aí com esta aqui, é da manga rosa gente, é isso mesmo Nós não estamos pra brincadeira aqui, o negócio é muito sério, é seríssimo Esse canal aqui gente, é pra gente que gosta de aprender coisas sobre o plantio Tudo que estiver relacionado a plantação, a plantio, nós estamos se envolvendo E todo dia nós estamos aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal Sempre trazendo uma programação pra você com esse assunto Então gostou aí do vídeo aí, deixa um like, se inscreve no canal Pra estar ajudando nos próximos vídeos aí Compartilha com tuas amizades E hoje nós vamos estar falando sobre isso, sobre a manga rosa Uma fruta deliciosíssima Que muitos queriam ter aí, essa frutífera em sua casa E você vê aí uma árvore na que tal de alguém, você fica se embelezando Acabou seu problema A única coisa que você vai precisar é só pegar um galho dessa frutífera adulta Pra você fazer sua própria manga Gostou da ideia? Quer aprender a fazer a estaquia da manga rosa? Vem comigo que você tem muito o que aprender Voltando aqui meu povo Deus abençoe aí todos vocês Olha aí gente, é Todas enraizadas Essa é a manga rosa gente É, como vocês devem saber gente A manga rosa é rica Vitamina A, B1 e vitamina C É rica em antioxidantes Magnésio e cálcio gente E também tem bastante Sais minerais É, o vídeo de hoje eu quero ser um vídeo rápido Eu não quero ter muita enrolação gente É, vocês estão vendo aí que elas estão todas engerminadas É, como vocês estão vendo É, nós estamos Ditando sempre trazer melhor aqui pra vocês verem É Todas prontas Como vocês estão vendo Nós sempre estamos querendo estar trazendo aqui o melhor gente Pra vocês É, tá aí É, ensinando a vocês aí Porque Não tem muita gente aí que não sabe gente Esse método De que nós podemos fazer De estaquia e fica gastando tempo com Sementes 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 é É, é É perca de tempo gente Eu Eu mesmo Quando eu Comecei a plantar gente Eu Eu não sabia também direito muito não Mas quando eu era pequeno né gente E não existia esse negócio de internet Não existia nada E Eu ia vendo minha avó A plantar E A gente plantava por semente Nossa Hoje em dia É Bem mais fácil É Que as coisas nos ensinem Nós aprendemos Então nós devemos fazer Estudo procedimento aqui Economiza vários anos de vida aí Que nós podemos Esperar na semente em 20 anos Nós podemos estar com 5, 3 anos Colhendo nossos frutos É Esse procedimento é bem simples É Todo mundo pode fazer É Nós estamos utilizando Esse enraizador aqui Para fazer Esse projeto Que é O hormônio E ácido Indobutílico O A e B É Ele é um hormônio Que ele parece um sal E Ele é bastante forte gente Ele Enraiza qualquer galha Que você tiver Qualquer frutífera Que você encontrar No meio do seu caminho Ele dá conta Nós estamos utilizando Recomendamos E Tem Um ótimo resultado Eu recomendo Para vocês aí Vocês estão utilizando Esse hormônio aí Que é muito bom E o procedimento É bem simples Como é que nós vamos fazer Nós vamos pegar um Como vocês estão vendo O pote aqui É Isso aí Areia lavada Gente É Areia de chuva Pode ser Essas mesmo É Que vocês podem ver Já botei água aqui dentro Para adiantar o procedimento Você vai pegar a galha Gente É Nesse hormônio aí O que é que vocês vão fazer Você vai Enfiar aqui dentro Como vocês estão vendo aí Ó Vocês enfiam aí assim Ó Deixa um tempinho aqui Ó Gente É Lembrando Se você tiver muita galha Você bota Uma Uma colher de xícara Daquela de pequena De açúcar Em meio É Em meio copo de água Aí sim Você pode botar Várias galhas dentro E tudo bem Depois que você tiver feito isso aqui Bem simples É Já tá molhado aqui Ó Você vai Ó E vai deixar aí Ó Ó Vai ficar aí Todo o período De um tempo É Escondido Você deixa assim No canto da sua horta Nunca No sol Não pode desidratar Sempre O Úmido Sempre tem que tá úmido O solo É Embaixo tem que tá furado Pra adenagem da água Tudinho E Você vai deixar aí Todo o período Depois de um tempo Gente Vai vir os brotos Vai vir as folhas É E você vai ter Essas mudas aqui Essas mudas aqui Gente Tem gente aí Que Quer até comprar Nós não vendemos Gente É Nós Se não tivermos É O nosso tempo Não fossem muito corrido Nós poderíamos até enviar Pra vocês É Pra você estar plantando aí Na sua casa O que é que nós fazemos Com essas mudas De nós Plantamos em praças É Terrenos em baldios E muitas outras coisas É Como vocês estão vendo São uma muda perfeita Manga rosa É E E é isso aí Gente O procedimento é todo Esse aqui Vocês estão vendo Tá toda enraizada As raízes aqui Ó Como vocês estão vendo Toda enraizada E o vídeo de hoje É isso aí É um vídeo rápido É Sem demora Sem mais 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 O procedimento foi isso aí Bem simples Prático Rápido De fazer Todo mundo pode fazer O vídeo de hoje É isso aí Gente O Z vai ficando Por aqui Espero que vocês Tenham gostado Se vocês tiver gostado Vocês dão um joinha aí Compartilha aí Com suas amizades Pra você que é Novato aí Que tá chegando agora Se inscreve no canal aí Deixa teu joinha Deixa tua opinião Teu comentário Que o mais breve possível Nós estaremos aqui Respondendo aí Nós vamos ficando Por aqui Amanhã nós estamos De volta Nesse mesmo horário Nesse mesmo programa Fiquem com Deus E tchau tchau Gente Tchau 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 tchau